Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 melhores cartões de crédito de cooperativa o ranking das cooperativas eu quero mostrar pela primeira vez para vocês os 10 melhores cartões das cooperativas em 2024 aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, 7 anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens e além disso você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo bem gente, é a primeira vez que eu coloco aqui o ranking das cooperativas em primeira mão para vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda o maior canal de cartões e bancos do país exclusivo para vocês, membros e inscritos do nosso canal o ranking leva em consideração a pontuação e os acessos ilimitados em sala VIP bem como o spread cobrado pelo cartão de crédito esses três pontos foram levados em consideração se tiver empate, nós vamos levar em consideração a quantidade de acessos ou ilimitados acessos em sala VIP tá certo? bem, vamos começar então pelo décimo lugar para as cooperativas aqui em cima ilustrando alguns cartões de cooperativa que eu tenho então vamos seguir aí pelo décimo lugar bem, em décimo lugar fica por conta do Crede Coamo Mastercard Black da cooperativa Crede Coamo quem controla esse cartão é o Sysprime a nossa cooperativa que eu sou correntista então ele é bem parecido os benefícios que vocês vão ver para o Crede Coamo o Crede Coamo ele pontua dois pontos a cada dólar gasto junto aos programas de fidelidade Livelo, TudoAzul e Latam Pass você pode transferir para esses três programas Livelo, TudoAzul ou Latam Pass o spread do cartão é 0% para compras internacionais e ele pontua dois pontos a cada dólar gasto com validade de 24 meses o cartão tem três meses de isenção quando você contrata ele três meses de anuidade grátis para você o cartão tem quatro acessos junto à sala VIP do Lounge Key então ele vem com quatro acessos para os seus cartões também para os adicionais contratados anuidade do cartão 12 parcelas de R$60 no entanto você isenta anuidade também quando você atinge 20% do limite gasto ou seja, se o seu limite é R$10.000 gastou 20% sobre os R$10.000 então você isenta 100% anuidade tanto titular quanto dos seus cartões adicionais e o restante dos benefícios que vem são junto pela bandeira Mastercard Black como também acesso ilimitado à sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais além disso você tem aí os cartões adicionais que também tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black nas salas do Lounge Key são quatro acessos dando aí ao Crédico Amo a décima posição dos cartões top aí de cooperativas em nono lugar fica por conta do Uniprime Mastercard Black também mais um cartão Black de cooperativas Uniprime Mastercard Black tem aí consigo anuidade de R$750 em 12 parcelas também podendo isentar através de gastos mensais além disso, o Uniprime Mastercard Black ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto e o cartão vem com seis acessos junto ao Lounge Key o spread do cartão para compras internacionais é 0% utiliza o dólar comercial e o cartão também é emitido pela bandeira Mastercard Black além disso o cartão te dá acesso ilimitado à sala Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais tanto para o titular quanto para os seus adicionais Uniprime, quando eu era cliente, eu tenho vários cartões Uniprime você conseguia transferir para Latam, Azul e Smiles como houve a mudança de Uniprime para Sysprime ainda não é certeza as transferências para Latam, Azul e Smiles mas quando eu era cliente Uniprime as transferências eram Latam, Azul e Smiles só para ficar claro sobre o Uniprime dando então para Uniprime Mastercard Black a nona posição em oitavo lugar fica por conta do Cicobi Visa Infinity o Cicobi Visa Infinity ele vem aí sendo emitido pela cooperativa Cicobi esse cartão tem aí 4 acessos junto ao Lounge Key do Cicobi o cartão Cicobi no site ele fala 4 acessos ao Lounge Key alguns membros falam que ele é 4 acessos ao Dragon Pass no entanto acreditamos que seja 4 acessos ao Dragon Pass um erro na configuração do cartão uma porque o Lounge Key já é emitido pelo Mastercard Black Merit do Cicobi então a gente acredita que seja 4 acessos ao Dragon Pass mesmo no site falando 4 acessos ao Lounge Key a pontuação é 2,2 pontos a cada dólar gasto e você pode isentar também o cartão mediante a gastos mensais 10 mil reais por mês isenta 100% a anuidade do cartão no entanto as cooperativas tudo que eu falar aqui cada cooperativa tem as suas regras então pode ser que em outras cooperativas não seja 10 mil igual o Uniprime pode ser que seja diferente na sua cooperativa então cada cooperativa tem as suas regras mas na média aí seria isso que eu estou falando para vocês tá certo? o Cicobi Visa Infinity ele te dá 4 acessos junto então ao Dragon Pass e teria um spread zero para compras internacionais também utilizando o dólar comercial a anuidade do Cicobi Visa Infinity é de 770 reais em 12 parcelas também o Cicobi Visa Infinity vem também com Visa Fast Pass aquele espaço que você passa lá no raio-x no terminal 2 de Guarulho e no terminal 3 internacional os melhores benefícios do cartão seria a pontuação 2.2 onde você teria aí a validade 24 meses e também os 4 acessos junto ao Dragon Pass o cartão aí transfere os pontos para o programa Copera e o Copera você pode transferir para vários parceiros como também no caso a Livelo além de comprar no Shopping Copera também para vocês tá bom? em sétimo lugar fica por conta do Cressol Mastercard Black o Cressol Mastercard Black também chegando com tudo aí junto ao ranking dos melhores cartões o Cressol Black pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto ele tem 4 acessos junto à bandeira Mastercard Black ao Lounge Key e tem aí consigo a isenção da anuidade gastos iguais ou superiores a 12 mil reais você isenta 100% a anuidade do Cressol Mastercard Black o Cressol Mastercard Black também é possível contratar adicionais no entanto você vai pagar a anuidade dele com 50% de desconto além disso o Cressol Mastercard Black te dá acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais a transferência do Cressol Black se dá aos programas junto ao Cressol de prêmios a Latam que antigamente eles falavam múltiplos agora é Latam Pass a Smiles e Tudo Azul onde você pode transferir para esses parceiros junto ao Cressol em sexto lugar fica por conta do Unicred Mastercard Black Unicred Mastercard Black também aparece no hall dos melhores cartões Unicred Mastercard Black tem consigo anuidade de 750 reais dependendo de cooperativa para cooperativa a pontuação é 2,2 pontos a cada dólar gasto o Unicred transfere também para a Livelo o programa de fidelidade único do próprio Unicred e também para os parceiros junto a esses programas e aí sim o Unicred ele te dá acesso ilimitado às salas da Mastercard Black Terminal 3 no aeroporto Guarulhos sala VIP 1 e 2 além de acessos ilimitados ao lounge key para o titular, os adicionais e um convidado ilimitado por visita a pontuação 2,2 pontos a cada dólar gasto dando aí a Unicred a sexta posição Unicred cobra o spread zero e utiliza o dólar petaxi mais barato na conversão então dando a Unicred Mastercard Black a sexta posição em quinto lugar fica por conta do Cicred Mastercard Black também da cooperativa Cicred o Cicred Mastercard Black te dá acessos ilimitados as salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto Guarulhos Terminal 3 além disso te dá também acesso ilimitado à sala VIP do lounge key para o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita o spread do cartão para compras interregionais é de 1% a pontuação é dois pontos com validade de 24 meses e você pode transferir para Latam, Azul e Smiles esses pontos, tá certo? Anuidade R$ 720,00 a R$ 750,00 dependendo da cooperativa para a cooperativa dando ao Cicred Black a quinta posição em quarto lugar fica por conta do Cisprime Mastercard Black o Cisprime Mastercard Black ele tem aí anuidade R$ 720,00 em 12 parcelas e você também pode isentar essa anuidade por gastos 20% do limite gasto você isenta 100% anuidade do cartão o cartão pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito e 0,7% no débito é o único cartão do Brasil que tem essa conversão no débito é de 0,7% a cada dólar gasto o spread do cartão é 0% utiliza o dólar comercial o cartão te dá acessos ilimitados as salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Barulhos e salas através do lounge key ilimitado para o titular os adicionais e um convidado ilimitado por visita dando ao Cisprime a quarta posição dos melhores cartões de cooperativa já em terceiro lugar fica por conta do Cicobi Mastercard Black Merit Merit de mérito o cartão Black Merit do Cicobi na data que eu estou gravando o vídeo ainda continua ilimitado as salas da Mastercard Black e salas do lounge key o Cicobi Mastercard Black tem anuidade de R$ 750,00 a R$ 990,00 dependendo de cooperativa para a cooperativa o cartão tem a pontuação de 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito e além disso o cartão te dá acesso ilimitado as salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Barulhos além disso o cartão também te dá acesso ilimitado as salas do lounge key para o titular os adicionais e também para os convidados são 5 adicionais gratuitos além de convidados ilimitados há suspeitas e rumores que o Cicobi irá reduzir para 3 acessos ilimitados por visita por convidado no entanto não chegou ainda oficialmente essa informação mas rumores rodam referente ao Cicobi Mastercard Black Merit esse cartão não está disponível em todas as cooperativas portanto é importante antes de pedir o cartão verificar se eles trabalham com a versão Merit tá certo? bem, em segundo lugar fica por conta do Unicred Visa Infinity Unicred Visa Infinity pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto e pode chegar até 2,5 pontos por dólar gasto para compras a partir de 15 mil reais por mês o cartão tem um spread de 0% utiliza o dólar Petax o mais em conta e a anuidade do cartão 996 podendo ser um pouquinho mais de vendenda cooperativa para a cooperativa isenção depende cooperativa para a cooperativa também o cartão te dá acesso ilimitado a sala VIP do lounge key para o titular os adicionais e um convidado ilimitado por visita no lounge key já no Dragon Pass o titular os adicionais e um convidado ilimitado ao Dragon Pass também junto às salas VIP e além disso Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 e Terminal 3 esse é o Unicred Visa Infinity pegando aí a segunda posição a transferência de pontos desse programa é o único e também você pode transferir para a livello caso queira junto ao Unicred Visa Infinity em primeiríssimo lugar o Sicred Visa Infinity chegando com tudo dando trabalho para as cooperativas o Sicred Visa Infinity ele chega com 3 pontos a cada dólar gasto o cartão é o primeiro das cooperativas feito de metal é o primeiro cartão de metal em cooperativas de crédito e o primeiro cartão da bandeira Visa nas cooperativas sendo de metal e o Sicred trouxe essa inovação para as cooperativas a conversão dos pontos 3 pontos por dólar gasto que nunca expiram inovação para as cooperativas também pois até então o Unicred ele tem a pontuação de 2.2 a 2.5 e a validade dos pontos 36 meses agora o Sicred Visa Infinity os pontos nunca expiram de metal e a conversão de 3 pontos por dólar gasto o cartão transfere os pontos para Latam Azul e Smiles a anuidade dele pode ser entre 750 a 1.500 reais dependendo de cooperativa para a cooperativa o cartão se dá acesso ilimitado a sala VIP do Lounge para o titular os adicionais e os convidados além disso o cartão se dá acesso ilimitado também as salas do Dragon Pass para o titular os adicionais e convidados esse é o cartão Sicred Visa Infinity que também tem acesso ao Visa Fast Pass no aeroporto de Guarulhos Terminal 2 e Terminal 3 o spread do cartão é 1% chegando então em primeiríssimo lugar o Sicred Visa Infinity o pódio do primeiro segundo terceiro fica por conta então do Sicred Visa Infinity Unicred Visa Infinity e Sicobi Black Merge os três melhores cartões por enquanto das cooperativas sendo o primeiro de metal somente o Sicred que tem e os pontos nunca expiram somente o Sicred tem também espero que vocês tenham gostado desse ranking dos dez melhores cartões de cooperativas no Brasil aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Santos Rodrigues um grande abraço Maria Cristina um grande abraço Danilo Rodrigues um grande abraço e Juliano Vieira um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau